Em setembro de 2 a 25 de sexta a domingo, venha conhecer as riquezas da terra em uma linda exposição e ainda shows culturais e praça de alimentação. 36ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Começa agora a Agenda Cultural da Atibaia TV com muitas atrações pra vocês aproveitarem neste final de semana. Logo mais às 19h acontece no Hospital Novo Atibaia a palestra gratuita que aborda o tema lancheira saudável. E até amanhã, dia 26, continua a jornada de orientação profissional na Primeira Igreja Batista de Atibaia. As orientações começam a partir das 19h e vão até as 22h. O endereço fica na rua Santa Rosa, número 96, no Alvinópolis. Se você gosta de capoeira, também no dia 25 acontecem as aulas de capoeira gratuitas no Centro Comunitário do Jardim dos Pinheiros, a partir das 19h. O Centro Comunitário fica na rua das Acácias, número 145. Tem também as aulas de capoeira no Jardim dos Pinheiros toda quarta-feira, das 19h30 às 20h. E na sexta-feira, das 19h às 8h30. Também no Centro Comunitário. E o terceiro festival de cobertor de orelha não para. Neste final de semana, as atrações seguem prometendo muita coisa boa no Nardini. Na sexta-feira, dia 26 de agosto, a partir das 20h30, o rock volta a ser destaque do festival com a banda World Chef, que apresenta ao público o estilo elegante dos anos 50 e 60. O repertório do grupo é um verdadeiro tributo aos estilos musicais que deram início ao rock and roll, como jazz, rockabilly, blues, soul, chegando ao pop dos anos 60 e até às músicas latinas e temas de filmes alusivos à época. Na mesma noite, no Espaço Loud, o som ficará por conta da Quinta Justa Acústico, apresentando vários clássicos do rock, como Led Zeppelin, Iron Man, e muito mais. Já no sábado, 27 de agosto, também às 20h30, no palco principal, Irene Atiense e Douglas Loura apresenteiam os espectadores com um belo encontro musical entre Brasil e Espanha. Boleiros, fados, tangos, valsas, bossas e sambas são por eles executados de uma maneira sofisticadamente simples. Os ingressos solidários para assistir às atrações são super limitados e devem ser trocados com antecedência na sede da Incubadora de Artistas, de quarta a sexta-feira, das 14h às 19h e no sábado, das 15h, até esgotar os convites. E no dia 28, no Ginásio do Atibaia Jardim, acontece o segundo festival Kids de Jiu-Jitsu, a partir das 9h da manhã. O ginásio fica na rua Joviana Alvim, sem número, no Atibaia Jardim. Bom, nossa agenda cultural fica por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais atrações culturais para você. Até lá! Em setembro, de 2 a 25, de sexta a domingo, venha conhecer as riquezas da terra em uma linda exposição. E ainda, shows culturais e praça de alimentação. Trigésima Sexta Festa de Flores e Morangos de Atibaia E ainda, shows culturais e praça de alimentação.